Tem uma outra história que eu vou contar pra você agora, mas essa eu não sei se é tão legal, eu acho que não. A Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo tem uma nova arma pra multar motoristas em fratores. Sabe qual é a novidade, Renatão? Qual? A novidade é uma câmera que fica nas viaturas da CT. Então a viatura tá parada, mas tá multando. A viatura tá parada, mas tá filmando, tá fotografando. A nossa equipe acompanhou os testes e mostra agora como é que essa nova tecnologia funciona. Você vai ver muito nas ruas de São Paulo, dá uma olhada. De longe nem dá pra perceber, mas é só chegar mais perto pra ver o novo olho da fiscalização de trânsito. A câmera instalada na parte de cima da viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego capta em tempo real tudo o que acontece nas ruas. Embarcamos no primeiro carro teste para ver como a nova tecnologia funciona. O agente monitora por um celular a imagem captada pela câmera. 192 viaturas da CET vão ganhar o equipamento. Tudo que a câmera captar no carro vai ser acompanhado em tempo real na central de monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego. As imagens ajudarão não só na comprovação de infrações, mas também na operação da CET. No caso de uma ocorrência mais grave, uma interdição de via, vai ficar fácil visualizar na hora o tipo de apoio que o agente de trânsito precisa na rua. O dispositivo também vai dar mais segurança para os agentes de trânsito. No ano passado, 82 marronzinhos foram agredidos em São Paulo, de acordo com a CET. Um agente nosso, na Zona Azul, autuou um veículo. O motorista voltou, pegou o agente de costas e deu um soco na cara dela. Então, com isso daqui, você vai ter um mecanismo de proteção dos nossos agentes. Segundo a CET, esse sistema não existe ainda em nenhum outro lugar do Brasil. Nos Estados Unidos, esse tipo de equipamento já é usado pela polícia. Esta viatura da polícia de Nova York tem seis câmeras. Duas em cada lateral, uma na frente e outra atrás. Os agentes de trânsito nos Estados Unidos fazem parte do departamento de polícia e usam câmeras iguais na fiscalização. Em São Paulo, o cerco se fecha para os motoristas que abusam na direção. O rigor maior do Código Brasileiro de Trânsito e o aumento de radares nas ruas mostram que a tolerância diminuiu. No ano passado, foram aplicadas mais de 13 milhões de multas só na capital paulista. Quase 10 milhões eletrônicas e mais de 3 milhões anotadas por agentes de trânsito. A nova câmera é mais um dispositivo para flagrar infrações de trânsito. Com o carro da CET em movimento ou parado. A distância da infração, você às vezes não consegue fazer o registro da placa. Em movimento, ele pode confundir um S, um 5. É importante dizer. O agente vai presenciar a infração. A ideia é testar este equipamento e dispositivos parecidos por dois meses. E aí definir qual se adapta melhor aos carros e qual é o melhor sistema de gravação. Só então vai ser lançado um edital para implantação do sistema. O que significa pelo menos cinco meses para entrar em funcionamento para valer. Mesmo assim, a novidade já causa apreensão em motoristas como o José Geraldo. Fica preocupado? Já lógico, dia a dia na rua aí, tem hora que a gente faz besteira. Faixa de busão, olha como falou, vermelho. No mês, assim, médio umas quatro multas. O carro às vezes leva. Não tem como escapar? Não tem como escapar. Quem anda na linha não está muito preocupado em ser vigiado por mais um dispositivo eletrônico. É até a favor da ideia. É uma segurança maior para todo mundo, né? Tem certeza que fez mesmo, não fica naquela fez, não fez. Eu acho que tem que pegar os infratores mesmo. Mas desde que esses valores que eles recebem de multa, eles também revertem para nós em benefícios.